Acabei de chegar em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Dá uma olhada aqui no dedo de Deus, um cartão postal lindo da cidade. E agora é hora de chegar na casa do Rodrigo, o ganhador do Domingão da Sorte do Apecap, e entregar para ele um Dolce New ID maravilhoso e mais R$ 100 mil em dinheiro. Meu nome é Rodrigo Esteves Abreu, tenho 28 anos, sou de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro. Sou o ganhador do prêmio de domingo. Essa aqui é a casa do Rodrigo. Deixa eu ver se ele está aqui. Vamos ver, olha lá, quero conhecer esse homem sortudo. Olá, olá, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Você, Rodrigo? Sou eu mesmo. É ele o ganhador? É ele, botei. E aí, rapaz, vem cá. Tudo bem? Tudo bom. Pô, eu gosto de conhecer gente assim, de sorte. Ganhou no Apecap. Parabéns, hein? Obrigado. Essa cidade é bonita, né? É bonita, é bonita. É muito bonita, eu passei agora no dedo de Deus, até gravei lá. Que cartão postal maravilhoso. Você nasceu aqui? Nascido e criado aqui. É mesmo? Você é casado? Se eu falar, vai ser mentira. Demorou para responder, hein? Não, separei sábado. Você está brincando. Você ficou sabendo o que ganhou no Apecap domingo? Não, segunda-feira. Segunda-feira? Segunda-feira. Mas no sábado você tinha separado? Separei no sábado e vim para cá. E na segunda-feira, que eu estava sem internet, que vocês me ligaram, eu estava sem internet. Eu cheguei no trabalho, aí cada lado tem internet, aí eu vi que tinha ligações e mensagens de vocês. Rodrigo, me conta uma coisa. Você trabalha no quê? Eu trabalho em obras, eu sou servente. Você é servente de obras? Então você trabalha com pedreiro? Isso, eu trabalho em prédio. Ah, construção. Já fez muitas? Muito. Me fala uma coisa, Apecap, o Apecap é maravilhoso, mas eu sou suspeito para falar porque eu estou no Apecap. Sou no Apecap. Mas como que você conheceu o Apecap? Eu conheci o Apecap pelo Facebook. Pelo Facebook? É, eu vi o link, aí eu abri e falei, vou comprar. Vou acreditar. Vou comprar, vou acreditar. Você pensou assim, imagino, é muito prêmio e comprar o Apecap é barato? E barato. Em três meses fui ganhador, graças a Deus. Ah, então peraí, você ganhou três meses depois de começar a comprar o Apecap. Isso aí. Tem que ter persistência e tem que acreditar. E pode acreditar que a sua sorte vem. Vem. E veio para você, hein? Veio, graças a Deus. Eu estava no estúdio, ao vivo, com meus colegas do Apecap, quando saiu ali o teu nome, Rodrigo Teresópolis. Eu pensei, ah, eu vou gravar. Eu vou gravar com o Rodrigo, porque eu adoro o Teresópolis e quero conhecer este homem. Como que foi aquele momento em que você descobriu que ganhou no Apecap? Ah, no momento eu, tipo assim, não acreditava, a ficha não tinha caído. Aí veio, vão conversando comigo, aí a ficha caiu. O que ele ganhou, atenção, um BYD Dolphin, um carro elétrico lindo, maravilhoso, e mais 100 mil reais em dinheiro. Pix na conta. Já teve esse dinheiro na conta? Não. Primeira vez? Primeira vez. E o que você já pensou no que vai usar o dinheiro? Uma casinha própria. Ah, agora você vai ter a sua própria casa, que é bem melhor, né? Pô, graças a Deus. Ah, o recado que eu tenho pra eles é que continue comprando, acreditando que uma hora a sua sorte vai chegar, como a minha e de várias pessoas que vão chegar. Rodrigo, ó, tô ouvindo, hein? O seu prêmio está chegando. Está chegando, está chegando. O seu BYD Dolphin zerinho veio no guincho. Câmera vem, mostra ele ali, ó. Dá uma olhada. Aqui a sua chave do seu BYD Dolphin. Vamos entrar no carro? Vamos conhecer. Carro lindo, né, velho? Olha, que carrão, hein? Já tinha entrado nesse carro? Não, nunca na minha vida. Primeira vez? Primeira vez. Ah, olha essa tela, hein? Olha que carro, olha que acabamento incrível, que carro bonito, cheio de tecnologia e anda bem, hein? Vamos fazer essa transferência? Vamos. Eu vou fazer agora, usando o aplicativo do APCAP. O dinheiro vai da conta do APCAP diretamente pra sua, em segundos. Quer ver? Vamos? Vamos. Então vai. Prontinho! Esse aqui é o celular do Rodrigo. Dá uma olhada. Olha o valor, olha o valor. Quanto dinheiro, bote? 100 mil reais. Rodrigão. Três botões aqui, ó. Pronto. Mostra aí, Cameraman. Um botão. Valor. Transferir. E agora? Atenção, ó, ó. Olha a transferência. O dinheiro está caindo. O dinheiro está entrando. Três, dois, um. Pronto! Aê! Foi legal. Parabéns. Parabéns. Vai ser mil reais na sua conta. Além de um BYD. Tão vendo o APCAP. Tá feliz? Oh, demais. Gostou muito? Muito. Comemora. Então agora, nosso grito da sorte. Vai! É sorte! É APCAP! Esse carro mais 100 mil reais. Bora ser ganhador também. Baixe o app e venha garantir seu prêmio.